MÚSICA Bem-vindos a Monza, onde o público já está pronto para a largada. Esperamos que você esteja pronto para ver os melhores pilotos do mundo disputando a primeira posição. Chegou a hora do Grande Prêmio da Itália. Por ter velocidades máximas chegando a 345 e velocidade média de 250 km por hora, a reputação de Monza como um dos circuitos mais rápidos do esporte é merecida. Temos 11 curvas nesta pista de 5.8 km e a melhor chance de ultrapassagem aparece nas áreas de frenagem forte da Curva 1 Chicane. Estamos aqui em Monza. É a nonagésima vez que este evento é realizado. Um ano especial para os fãs de Fórmula 1, especialmente para os italianos, que podem se orgulhar desse evento e de toda a sua história. Sim, sempre é um momento especial, né? Com 5 vitórias cada um, Hamilton e Schumacher têm um recorde de vitórias aqui. Mas a sexta pode chegar ainda hoje. Com quase 100 anos de história aqui, vamos ver o que vai acontecer este ano no Grande Prêmio da Itália. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Lewis Hamilton se alinha na pole e Valtteri Bottas vai se alinhar ao seu lado. Considerando o resto do grid, nós temos Verstappen, Weckermann, Carlos Sainz e Kvyat, Norris, Ricardo, Gasly e Alexander Albon. Boccon, Leclerc, Lance Stroll e o Butler. Vettel, Raikkonen, Kevin Magnus e o Whedon Jackson. Giovinazzi e Romain Grosjean ficam no final do grid. Está quase na hora das 5 luzes vermelhas se apagarem. Vamos ver quem vai liderar hoje. Certo, vamos ver se a gente consegue tirar um bom desempenho dessa nova unidade de força. Boa sorte hoje. 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 Você precisa devolver a posição. Foi uma ultrapassagem ilegal. Você precisa devolver a posição. Você precisa devolver a posição. Você precisa devolver a posição. Que manobra. Até parece fácil para você. O TRS agora está ativado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto